Olá! Você é BP de RH e acabou de chegar na minha empresa nova? Ou então, você mudou de área de atendimento? Eu vou te apresentar agora uma ferramenta que é a primeira coisa que você vai utilizar para começar com o pé direito. Vem comigo depois da vinheta que eu vou te dar o passo a passo de como usar essa ferramenta para o seu sucesso. O primeiro ponto que um business partner precisa entender e aprofundar são as perguntas de negócio. Aqui eu dou até uma dica. Se você puder, se você atender de fato mais executivos no C-Level, eu até recomendo que você marque um horário antes com alguém da área de planejamento estratégico para ter um entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais minucioso sobre o negócio com alguém que possa te dar uma aula mesmo. Porque esse momento do diagnóstico do roteiro é mais para você se inteirar, mas é bom já ter um pano de fundo do que está acontecendo. Então, nesse bloco de perguntas sobre negócio, anota aí o seu roteirinho, você vai escolher algumas perguntas para fazer. Então, pergunta inicial. O que a gente tem que entender? Quais são os principais desafios do negócio? E aí você pode me perguntar, mas você não acabou de recomendar que eu conversasse antes com uma pessoa de planejamento estratégico? Eu já vou saber isso. Aí que tá. O que você quer, nesse momento que você está conhecendo a pessoa, criando o rapport, é entender o modelo mental e a visão daquela pessoa sobre o negócio. Então, quando você lança essa pergunta de quais são os principais desafios, você vai entender na perspectiva daquela líder ou daquele líder, o que é mais relevante para ela, para onde ela vai direcionar essa resposta. E aí você já vai ter uma figura inicial de, poxa, esses pontos são pontos que esse meu cliente está olhando. Ainda nesse bloco, você vai perguntar, o que é crítico para que aquele líder, aquela liderança com toda a sua equipe, entregue resultados de negócio? Então, nesse momento, essa pessoa tende a afunilar para a sua área, se ela não for a presidente da empresa, e ela vai trazer, olha, para mim aqui, então, eu trabalho numa área comercial, a gente está aqui, né, precisando defender, proteger um pouco mais o market share, a gente já tem uma dominância de mercado, mas tem novos entrantes. Então, você vai começar a entender especificamente dentro da área comercial, quais são os principais pontos de atenção daquele líder. Um outro ponto que você precisa perguntar para mapear, quais são as potencialidades, qual é o diferencial da sua área, do nosso negócio? O que a gente faz melhor, né, sua área ou a empresa como um todo? O que a gente faz melhor do que a concorrência? Aqui você está entendendo diferenciais competitivos. E na sequência, você vai perguntar, e quais são as nossas maiores fragilidades? O que a gente ainda não colocou foco, não colocou energia? Ou, eventualmente, que é alguma coisa que a concorrência, né, algum novo entrante tenha trazido para o mercado, que a gente ainda não desenvolveu. Então, isso é super importante. E aí, aqui eu já vou fazer um link, né, você está ali, fazendo a reunião, colocando as perguntas para fazer um diagnóstico, mas é importante você entender que essas perguntas vão te direcionar para o seu plano de ação de pessoas depois. Então, se você entende principais desafios de negócio, quais são os desafios daquela área, o que aquela área já tem de potencialidade e quais são as fragilidades, quando você for ajudar a compor a equipe, contratar uma pessoa de mercado, você tem essa visão maior de negócio. E aí, você pode já entrar, mesmo conhecendo pouco ainda, trazendo desafios como, olha, a gente tem aqui uma posição de gerente em aberto. Eu vi aqui que o nosso grupo, né, você comentou que a gente já tem esses pontos fortes. E se a gente trouxesse uma pessoa com tal característica ou tal experiência para complementar isso que a gente ainda não tem desenvolvido? Então, isso tudo você vai perguntar para depois poder atuar nos seus temas ali de RH, que nada mais são do que temas de negócio. O segundo bloco de perguntas, você vai perguntar sobre pessoas. É claro, né, a gente vai entrar aqui no core do RH, nos assuntos principais de RH. Então, como pessoa, você vai perguntar quais são os seus principais desafios com pessoas? O que aquela liderança, né, tem enfrentado? É dificuldade de atração? É, poxa, a gente perde muita gente, nosso turnover é muito alto? Ou a mentalidade da nossa liderança está muito ultrapassada, está antiquada? O que aquela pessoa vê como desafio? Aqui tem o seu olhar, né, não é só fazer pergunta e anotar. Qual é o seu olhar para uma resposta como essa? Você também vai entender o nível de maturidade que tem aquela executiva, ou executiva que você está conversando. Porque se as respostas dessa pessoa levarem para uma coisa mais operacional, você já vai saber que você, como BP daquele executivo, vai ter que aumentar o nível de consciência dele, vai ter que trazer repertório, vai ter que mostrar coisas que ele eventualmente não sabe nem que são necessárias ou que são importantes. Então, é mais do que a pergunta e a resposta. É a sua análise sobre a abordagem e o nível de compreensão e aporte que aquela pessoa faz. Ainda nesse bloco de pessoas, tem outras perguntas como Quais são as maiores fortalezas do seu time? Qual a maior oportunidade de desenvolvimento do time? Muito alinhada ali com o que a gente falou de negócio também. Você tem, né, você vai perguntar, você tem uma agenda de liderança na sua área? Então, assim, nas suas reuniões, semanais, quinzenais, mensais, o que quer que seja, vocês discutem algum tema de pessoas? Ou não existe nenhuma cultura nesse sentido? Perguntar como que ele vê, define o clima e o ambiente da área de trabalho? Ali você também já vai estar aferindo se essa pessoa tem uma boa leitura da realidade. Você vai falar, não, aqui é tudo super tranquilo. E aí, passado um mês, você vê que o resultado de clima é péssimo, que as pessoas têm um ambiente super hostil. Então, você já sabe que aquele executivo ou executiva tem uma quantidade de filtro enorme, que as informações reais não chegam nele e que também essa pessoa não circula na base. Nosso terceiro bloco, você está chegando e você vai perguntar sobre RH. Então, como que essa pessoa avalia o que está funcionando bem nos temas de RH na sua área de atuação? Você está satisfeito com o time de RH? Você está satisfeito com as soluções de RH? E aqui a gente tem que ter ouvidos super abertos. Não é hora da gente defender, explicar o ponto. É hora da gente levantar informações. Depois, se você estiver chegando na empresa, você pode ir com jeitinho no seu processo de integração, entendendo com as outras áreas de RH. Poxa, me conta se a pessoa reclamou. Ah, o nosso processo de avaliação é super antiquado. A gente tem, sei lá, um nine box aqui. Quando você for entender com as áreas de especialistas, você vai falar como que a gente avalia as pessoas, desde quando o nosso modelo é esse, desde quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente faz alguma gestão do output e aí você tem informações também para entender melhor os produtos e soluções de RH. Aí você vai perguntar claramente o que não funciona bem no RH na sua visão. Você vai entender o que é dor para esse cliente, tá? E do que você sente falta na parceria, negócio e RH. Porque aqui, esse executivo, ele vai trazer qual que é a expectativa dele. Ele pode até falar, não, eu estou satisfeito, eu tinha uma BP anterior, ou um BP que era ótimo, a gente tinha uma super parceria. E você vai desafiar. O que mais a gente pode trazer para essa parceria? O que que te ajudaria, né? Então, o que que você ainda não teve que eu posso trabalhar para colocar aqui? O nosso quarto bloco. Esse, ele é super importante. E aqui vai depender muito de uma leitura que você faça sobre o perfil da pessoa. Você vai ter que ter um tato para chegar nesses pontos. Mas as perguntas são mais voltadas para você entender a agenda individual daquele cliente. Em que sentido? Vale você perguntar, qual é o seu propósito de vida? O que que significa o trabalho para você? O que que você quer construir aqui dentro? Que legado você quer construir? Porque cá entre nós, a gente vai se deparar ali com vários momentos que você vai ter que puxar a orelha desse executivo ou dessa executiva. E aí você vai falar, poxa, cara, lembra o que que você está querendo transformar aqui, fazer? Às vezes tem um nível de esforço, às vezes a pessoa está cansada. Não, vamos lá, vamos junto, né? A gente vai conseguir construir, alinhar o seu propósito. Então, conhecer essa agenda é muito importante. Outras perguntas dentro desse bloco de questões mais individuais. Qual é a sua missão na empresa? Que legado você quer deixar aqui? O que mais te motiva no trabalho e o que mais te desafia? O que que acontece aqui dentro que é mais difícil para você? Se você pudesse mudar uma coisa que tem um impacto pessoal em você, o que que você mudaria na nossa empresa? Então, você vai ali mapeando um pouco mais do perfil da pessoa. Tem uma pergunta que eu gosto muito, que é Quem são suas referências em liderança? Aí você vai ver também se essa pessoa teve alguma escola no sentido de Já teve uma pessoa na carreira, né? Que foi um role model, que ensinou muito, que essa pessoa se inspira? Ou mesmo grandes nomes. Ah, sei lá, eu admiro muito o Barack Obama, o Ayrton Senna. Você vai entender quem são as referências, né? Que tipo de repertório esse líder tem para que você até gere conexões, puxe assuntos depois que tenham interesses incomuns, tá? Então, esses são pontos bem importantes. E por último, que é muito legal você fechar a reunião, com essas perguntas do bloquinho de priorização. E são duas perguntas. É assim. Se você pudesse escolher três temas em RH para que eu atuasse, para que eu chegasse aqui, né? Já atacando esses pontos. Quais três pontos são mais relevantes para você? Aqui você já entendeu? Prioridade. Esses eu falo, gente, né? A gente pode ter a nossa agenda como visão de quem está chegando de fora, tudo que a gente pode desenvolver, mas aqui a pessoa está te dando de bandeja as três principais dores dela. Então, essa você tem que atuar e entregar. Depois que ela responder as três, você fala assim, legal. Agora, dessas três, eu queria que você escolhesse uma. A mais importante. Se você pudesse escolher só uma, qual seria? E aí, essa não tem negociação. Gente, a gente vai trabalhar, né? Para, de fato, poder resolver essa dor e essa questão que esse executivo ou essa executiva priorizou. Então, essa é a ferramenta de roteiro, né? De perguntas poderosas, conversas de qualidade e entendimento de negócio. Para você que está chegando na empresa ou para você que mudou de área de atendimento, vá de mente aberta, não parta do princípio que você já sabe o que aquela pessoa vai responder. Se dê, né? Esse momento, essa oportunidade de perguntar e ouvir. E aí, depois, você vai decantar as informações, entender que achados, né? Que findings tem ali dessa conversa. E também ampliar a perspectiva de algum ponto que pode não ter ficado claro para você com outras pessoas. Tanto de RH quanto do negócio. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve agora aqui no canal. Também deixa seu like, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. E comenta aqui comigo, né? Qual dessas perguntas você aplicou? Porque esse roteiro, essa ferramenta, a gente usa em muitos treinamentos na SALT, na consultoria e muda a vida das pessoas. Então, coloca aí, né? Como um desafio de você fazer esse roteiro com algum cliente esta semana. Mesmo que você fale assim, Laura, eu tô aqui já há cinco anos da empresa. Se você nunca teve uma conversa dessa, marca uma conversa com o seu principal cliente. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas no seu atendimento como BP. Tchau, tchau. 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 Tchau.